Antes de começar a utilizar os computadores com sistema operacional Mac, utilizei durante muito tempo computadores com sistema operacional Windows. E por isso, apesar do sistema Mac ser bastante simples, tive dificuldades em me adaptar. Neste vídeo tutorial, irei mostrar princípios básicos de utilização de um computador Mac. Para vocês que querem utilizá-los, mas que tem algum receio em relação a um novo desafio. Ou ainda, para você que já tem um computador Mac, mas quer aprimorar seus conhecimentos. Para isso, criei um comparativo direto Windows, Mac, com utilitários, programas, aplicações e tarefas comuns de funcionalidade e organização. Desta forma, vocês não terão nenhuma dificuldade de adaptação com seu novo computador Mac. Ok, 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 ok. Aqui é o Júnior, da JR Tech. Para esta demonstração, estarei utilizando o Windows 10 para PC e o Mac OS Sierra para Macintosh. Lembrando também, que irei demonstrar apenas uma maneira de executar alguma função, tanto no Windows, como no Mac OS. Digo isso, porque os dois sistemas operacionais são altamente personalizáveis, ou seja, vocês podem fazer a mesma tarefa de forma diferente. Uma maneira fácil de abrir alguma aplicação ou programa no Windows 10, é clicando aqui em baixo, no botão Windows, e selecionar o programa desejado. Vamos abrir, por exemplo, o Microsoft Edge, para fazer alguma busca na internet. Vamos abrir também o calendário, para ver como serão os dias da nossa semana. Podemos também, aqui em baixo, na barra de tarefas, clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de algum programa que já está aberto, e selecionar Pin to Taskbar, para criar um botão de acesso ao programa na barra de tarefas. Desta forma, podemos fechar o programa, que o botão continua ali, para um acesso mais rápido, uma próxima vez. Aqui no Mac OS Sierra, na parte de baixo, no chamado Dock, existe a aplicação Lushing Pad, com todos os programas instalados no computador. Clicando aqui, você tem acesso a escolher o programa que você necessita utilizar. Vamos abrir o Safari, que é o navegador de internet da Apple, e vamos abrir também o calendário. Podemos, com o botão direito do mouse, clicar sobre o ícone do programa que está aberto, selecionar opções, e clicar em manter no dock. Desta forma, podemos fechar o programa, que o botão continua ali, para um fácil acesso, uma próxima vez. Como desligar o computador? No Windows é assim. Aqui em baixo, do lado esquerdo, você clica no botão Windows. Aparece um menu, e logo acima do botão Windows, vemos o botão desligar. Clicando nele, aparece outro menu com 3 opções, reinicializar, desligar e modo econômico. No Mac OS, é assim. Também do lado esquerdo, só que aqui, na parte de cima, na maçã, que é o símbolo da Apple, você clica e aparece um menu de opções. Aqui mesmo, nesse menu, já possui as opções, reinicializar, desligar e modo econômico. Bem legal, né? No Windows, todos os programas, aplicativos, janelas ou caixas de diálogo, possuem esses 3 símbolos no canto superior direito. O traço é para minimizar a janela. O quadrado é para maximizar. E o X, é para fechar a janela. No Mac OS, é bem parecido. Só que os símbolos estão localizados do lado superior esquerdo da janela. O traço, com a cor laranja, é para minimizar a janela. As duas setas, com a cor verde, é para maximizar. E o X, com a cor vermelha, para fechar a janela. No Windows, conhecemos bem o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows. É aqui, que visualizamos, organizamos e temos acesso a todos os arquivos e aplicações de nosso computador. No Mac OS, não é diferente. Temos o Finder, que é o gerenciador de arquivos do sistema operacional da Apple. É aqui, que visualizamos e organizamos todos os nossos programas e arquivos. Podemos ter acesso a nossos programas, nossas fotos e vídeos, downloads, documentos e muito mais. Com um pouco de paciência e curiosidade, você aprenderá tudo sobre o Finder. Como navegador de internet, aqui no Windows, temos o velho e conhecido Internet Explorer e agora o novo navegador, o Microsoft Edge. Podemos clicar e digitar diretamente na caixa de endereço, uma webpage. Ou ainda, ali mesmo, na caixa de endereço, digitar alguma palavra relacionada a algum tema que estamos pesquisando. Aqui, no Mac OS, utilizamos o Safari, como navegador de internet. Com certeza, e digo de experiência própria, um dos melhores navegadores de internet no mercado atualmente. Podemos também, aqui na caixa de endereço, clicar e digitar uma webpage. Ou ainda, digitar alguma palavra relacionada a um tema que estamos buscando. No Windows, quando alguma aplicação para de funcionar, o famoso computador travado, existe o comando CTRL ALT DEL para acionar o aplicativo Task Manager, que nos possibilita finalizar esta aplicação. Não é minha intenção entrar muito na parte técnica aqui neste tutorial. Mas, no macOS, é muito raro que alguma aplicação venha apresentar algum problema. Mas, caso algum programa ou aplicação pare de funcionar, existe o comando COMMAND OPTION ASK, que irá abrir o utilitário FECHAR PROGRAMAS. Basta selecionar o programa na lista apresentada e clicar no botão FECHAR PROGRAMAS. Agora que vocês estão mais familiarizados com o sistema operacional da Apple, vou demonstrar operações bem úteis do macOS, para vocês se sentirem verdadeiros especialistas. Vamos explorar as configurações. Aqui, no topo esquerdo, no ícone da maçã. Vamos clicar e selecionar preferências do sistema. É aqui que configuramos a maioria dos utilitários do computador. Vamos aqui, nas configurações do DOC. Podemos alterar o tamanho dele. Podemos colocá-lo do lado esquerdo ou do lado direito. E podemos também ativar a função de escondê-lo automaticamente, quando não estamos o utilizando. Quero demonstrar para vocês uma maneira rápida, simples e garantida de fazer seu teclado funcionar corretamente com a gramática portuguesa. Clique aqui, em idioma e região. Adicione, clicando aqui, nesse sinal de adição, o idioma português Brasil. Agora, volte, clique para entrar nas configurações de teclado. Selecione esse botão aqui, fonte de entrada. E adicione, clicando aqui no sinal de adição, o layout de teclado US International . Viu? Prontinho! Seu teclado já está configurado. Eu super aconselho você explorar os comandos do mouse ou do trackpad, dependendo de qual você tenha. Assim ficará muito melhor a sua experiência com o sistema macOS. Por exemplo, aqui no mouse, podemos ativar o clique do botão direito, para facilitar nossos comandos. Além, é claro, de poder ver, aqui mesmo, um tutorial muito bem ilustrado de como usar todos os comandos do seu mouse. O processo de instalação de impressoras e scanners do macOS é muito fácil, rápido e eficiente. Não tem mistério. Até porque o sistema faz tudo. Confirme se sua impressora está ligada. Se sua impressora é a cabo, conecte o cabo no computador. Se é sem cabo, confirme se a impressora e o computador estão na mesma rede wifi. Clique aqui no sinal de adição. E sua impressora já irá aparecer no menu de seleção. Clique no nome da impressora. E pronto! Sua impressora já está instalada. Muito fácil, não é? Existem algumas maneiras de se instalar um programa ou uma aplicação nos computadores Mac. Vou demonstrar duas maneiras mais comuns. A loja virtual da APA é uma das maneiras mais fáceis e rápidas. Abre o aplicativo da loja virtual. E aqui em cima, do lado direito, na caixa de busca, digite o nome do programa que você está buscando. No resultado da busca, encontre seu programa e clique aqui no botão pegar e clique novamente em instalar. Dependendo das suas configurações e segurança, o sistema irá ou não pedir que você entre com sua senha de identificação da APA. Aqui, no Launching Pad, você encontra o programa depois de finalizada a instalação. A outra maneira é quando o programa que você quer, não existe na loja virtual da APA. Neste caso, vamos até a web page do programa em questão, para fazer o download do programa de instalação. Clique para fazer o download, que será salvo na pasta download do Finder, mas que também pode ser acessado por aqui mesmo, dentro do navegador Safari, aqui em cima no canto direito. Clique aqui no botão, e clique duas vezes sobre o nome do aplicativo para inicializar a instalação. Agora, é só seguir as instruções na janela do aplicativo. Quando a instalação terminar, aqui, dentro do Launching Pad, estará o programa pronto para ser usado. Também existem algumas maneiras de desinstalar programas no sistema da APA. Irei demonstrar uma, que com certeza é a mais fácil e funcional. Entre no Launching Pad, e abra o programa que você deseja desinstalar. Agora, aqui no dock, no ícone do programa em questão. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone. Selecione opções, e clique em manter no dock. Feche o programa agora, para você ver a mágica acontecendo. Simplesmente, clique e arraste o ícone do programa para o centro do desktop, e solte-o ali mesmo. Pronto! Você desinstalou o programa com sucesso! Ok, ok pessoal. Nosso vídeo tutorial foi um sucesso. Espero que eu tenha ajudado vocês a dar um passo importante na utilização de computadores Mac. Se gostaram do vídeo, curta a página, deixe sua pergunta e sugestões para novos vídeos. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!